Atenção, o incêndio destrói carrinho de lanches que fica localizado na Avenida Pedro Taques aqui em Maringá. Vamos entender o que aconteceu lá. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender uma ocorrência de incêndio aqui na cidade de Maringá, na Avenida Pedro Taques. E quando chegou no local, era aqui, nesse carrinho de lanches. Eu vou convidar o meu cinegrafista, Tiago Leal, para entrar comigo aqui e mostrar para os telespectadores que nos assistem que, de fato, não sobrou nada. Olha só, aqui um espaço que era confortável para o Sr. José trabalhar. Está bastante liso aqui, inclusive, também. Olha, não sobrou nada. Observa aí que a pia, os freezers, tudo aqui foi consumido pelas chamas. Mostrar aqui, Tiago, olha, todos os produtos que ele utilizava para trabalhar ficaram nessas condições. Aqui, olha, aqui tinha alguns produtos também. Aqui, olha, veja só, uma TV que também foi consumida pelas chamas. E a situação agora do Sr. José Miranda é bastante delicada, já que ele utilizava esse carrinho de lanches como meio de sustento, de sobrevivência, de ganhar dinheiro. Olha só, tudo foi destruído. Eu vou conversar com o Sr. José Miranda, que é o proprietário desse carrinho de lanches. Como é que o Sr. recebeu essa surpresa, essa notícia triste, em plena, uma quarta-feira, o Sr. se preparando para trabalhar? É muito triste, né? Porque eu estava levantando, o telefone tocou, aí fiquei sabendo que estava pegando fogo. Aí eu vim rapidamente, mas cheguei aqui, o bombeiro já tinha controlado já o fogo. E foi muito triste, porque você chega aqui e depende disso aqui. Aí chega aqui e vê tudo destruído, igual está. Não tem condições nem de trabalhar mais aqui, porque acabou, queimou 100% aqui dentro, tudo. Não tem como trabalhar. Então é assim, a gente não espera isso aí, né? Ninguém consegue meditar um negócio que um dia vai acontecer, né? E pegou fogo, começou pelo frizz aqui, o bombeiro falou e do frizz foi se alastrando. Foi curto-circuito e deu perca total. E o Sr. não tinha seguro de nada disso? Não tinha seguro de nada, porque a gente não vai imaginar uma coisa dessa, né? Prejuízo de aproximadamente 20 mil reais por aí. É, uns 15 a 20, por aí, porque muita coisa queimou aqui dentro. Torrou, derreteu, não dá para ver o que é. É, lamentavelmente, um prejuízo sem tamanho, né? Vamos imaginar que ele tenha um dinheiro guardado. E aí ele vai lá e compra tudo, 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 ele vai ficar no mínimo 15 dias para poder refazer tudo. Para para pensar, não é? Não é mais de 15 dias. Então vamos imaginar que ele está com a grana guardada lá e que ele vai comprar tudo zero, 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 zero. De um, de um, de um dinheiro que ele não esperava gastar agora, né? Para para pensar. Então é lamentável, lamentável. E vamos pensar na outra possibilidade. Ele não tem esse dinheiro, né? Porque tem muita gente apurado, apertado. A verdade é essa. E aí, para poder colocar nos trinques de novo, para poder atender o povo. Eu sei onde que é. É na Pedro Taxi. Perto do supermercado lá, chegando na Praça São Vicente. O endereço dele aí, ó. Às vezes eu passo pela Pedro Taxi e eu fico analisando a quantidade de bares, de lugar para lanche que tem, né? Mas infelizmente, olha aí, ó. Dor de cabeça, né? E é uma coisa que a pessoa não espera, jamais, jamais, jamais. Agora tem que ver o que realmente aconteceu aí, né? E aí